Ei, olha a pressão, isso é Dudu, alô DJMX7, esse é o DJMX7, mas uma nota, eu digo assim ó Raiz e 10, o brabo dos paredões Já chamei as novinha, o desmantelo vai rolar, cachaça e paredão, aqui nós bota pra gerar Vamos preparar, novinha, o desmantelo vai rolar, aqui com o MX não tem hora pra parar Já convidei as novinha, o desmantelo vai rolar, cachaça e paredão, aqui nós bota pra gerar Vai a pressão, isso é Dudu, vai a botaria de paredões Alô Matheus da mídia, pressão, JVCD, valeu do bar, vai O cara toca, bota, tudo e pule, fora faz tirando O cara toca, bota, tudo e pule, fora faz tirando Vou preparar, novinha, o desmantelo vai rolar, aqui com o MX não tem hora pra parar Já chamei as novinha, o desmantelo vai rolar, cachaça e paredão, aqui nós bota pra gerar Vamos preparar, novinha, o desmantelo vai rolar, aqui com o MX não tem hora pra parar Já convidei as novinha, o desmantelo vai rolar, cachaça e paredão, aqui nós bota pra gerar Olha a pressão, recebe o novo, vai aí, a putaria de paredões Alô, Matheus da mídia, pressão, JVCD, pariu do mano, vai aí Caraca, toca, bota tudo em fule, fora pra estirar Caraca, toca, bota tudo em fule, fora pra estirar Raice 10, o brabo dos paredões Caraca, toca, bota tudo em fule, fora pra estirar